Fala galera, beleza? Vamos lá, Neox na área e sejam bem-vindos galera ao terceiro episódio da nossa série Hardcore aqui E mano galera, tamo aqui ainda soterrado embaixo da terra nas cavernas em busca do que? Do maldito diamante que falta também de conseguir fazer a nossa mesa de encantamento Na verdade falta o livro também, mas só um detalhe que a gente sobe e a gente resolve né E eu andei pensando nesse meio dos episódios aí e tal no meio tempo Que era ideal eu tentar achar esse diamante, pegar todos os meus ferros e subir Subir pra quê? Pra tentar buscar já a maçã e também ir lá no spawn com o trocador Trocar o tanto de ferro que a gente tem que são dois packs Já lá e pegar um peitoral de diamante e uma calça de diamante também Que eu já acho que já dá pro gasto Não sei se é o suficiente, mas pro gasto dá né, vamos dizer Peitoralzão de diamante, uma calça de diamante Acho que já é uma coisa legal E pelo que eu tô vendo... Ah, ali, estão minhas fornalhas Achei aqui, tranquilo E deixa eu ver quantos ferros eu tenho no total Tem que ter pelo menos dois... Ah, sério que acabou isso aqui? Eu tô achando que tava... Tô crente, crente que tá esquentando tudo Tá esquentando é nada Mas enfim, eu não tô nem perto de estar com os dois packs Então eu vou minerar mais um pouco de ferro aqui embaixo Aí pelo menos o plano é esse né Minerar um pouco mais de ferro aqui embaixo E depois partir... Opa Subi sem você meu amiguinho E depois partir pra trocar lá no spawn com o trocador Porque lá... Olha o Kaiqueira conseguiu uma diamante Galerinha tá achando diamante Por isso que eu quero ir no spawn pra poder tocar logo... Tocar? Pra poder trocar logo e tá garantido com as minhas maçãzinhas douradas também Que eu não tô com pouco ouro não É uma quantidade de ouro boa, sério mesmo Não queria falar não, mas... Dá pro gasto, dá pra fazer se bobear umas quatro maçãs E tem as minhas lucky locks aqui também né Que eu tô com medo porque... Como pode me dar sorte, pode me dar muito azar E acabar fazendo... Eu descobri porque que eu não tô com dois packs ainda E pode acabar fazendo eu perder a série né Então prestar bastante atenção nisso Não vou dar bobeira, não posso dar bobeira com relação a isso Sério mesmo, então vamos ficar ligado E cara, vamos ver a conta aqui ó Por enquanto eu posso fazer quatro maçãs douradas Exatamente o que eu falei Eu falei que eu podia fazer quatro, posso fazer quatro Então, essa caverna me rendeu quase tudo o que eu queria Faltou o que? Um diamante Um mísero diamante Pra fazer a mesa de encantamento Mas né, vamos reclamar de barriga cheia A gente tá com bastante coisa boa Mas né, um diamantezinho, o que que custava? Né, não custava nada, mas tudo bem Vamos pegar as férias aqui que a gente tá esquentando E assim que a gente fizer dois packs, o que sobrar Eu vou querer fazer uma tesoura Pra poder quebrar Não, se bem que eu acho que eu vou quebrar Não sei se eu quebro o tronco Da árvore Ou a folha Nossa, agora eu não sei qual que é melhor Ah, vou fazer os dois Faço um machado e faço um tesoura Tô nem aí Ué, não tem essa Vamos fazer tudo, né galera Na dúvida faz tudo Pra garantir E eu vou precisar esqueminar um pouco mais de ferro Mesmo assim Eu tô achando que eu tô com muito Mas acho que não vai ser o suficiente Pra ter os dois packs E ainda sobrar pra um pouquinho que eu quero Que vai ter esse machado e essa tesoura Que tesoura quebra bem rápido A princípio Então, sei lá, tô com medo Enfim, aqui tem lava, diamante, não Todo cantinho que eu vejo lava Eu quero dar uma olhada Pra ver se tem um diamantezinho ali De bobeira Só esperando pra ser pego E eu não tô achando O que me incomoda bastante Aqui tem lava Tô indo embora de lava pra cá Ó, nossa Isso foi da hora, hein O cara tem ouvido bom Vamos jogar água aqui Pra gente poder dar uma olhadinha Vai que, né Vai que tem um diamante aqui Vai que meu ouvido bom Me trouxe pra um diamante Pelo visto não trouxe pra nada Trouxe pra nada, né Esse ouvido podre Ah, o ouvido foi da hora Eu ouvi bem até, né Falei, ó Tem lava aqui Quebrei pro lado Tinha lava mesmo Caraca E Nossa, eu jurava que era Diamante É lápis lazulha Tá bom, enfim Acho que aqui não vai ter nada E eu posso às vezes Estar deixando diamante pra trás Que eu não tô vendo Eu vou ficar bem chateado Pra cá Última esperança Desse laguinho de lava E Nada Nada E o Inê já conseguiu Encantador O Inê Ele tá Acho que o mais forte é o Inê Sério Pelo que eu vejo de ativements Aqui no chat Quem tá melhor de todos eles É o Inê E quem foi o primeiro Que eu encontrei na Na série O Inê Então assim É preocupante Pelo menos eu acho Gente, sério Que vai dar Dois packs certinho Vai dar Prática É, vai dar dois packs Caraca Se eu calculasse Eu não conseguia Sério mesmo Eu vou esperar esquentar Que eu já levo Se bem que isso aqui Já esquentou Eu já levo Isso aqui esquentou Eu já levo Já esquentou Eu já levo Só falta isso daqui Esquentar Que aí já era Nossa Praticamente dois packs Certinho Então Vou levar comigo as fornalhas Pra caso Eu subindo Eu vou tentar subir Pela caverna mesmo Que aí eu busco uns irons E já completo o que eu queria Pra poder voltar pro trocador Só que o problema é Aonde é o trocador Porque aqui nesse mapa Não é zero zero Como vocês podem ver aqui E eu não sei onde é que ele é Então eu vou ter que andar Dar a volta E tudo mais Pra chegar nele E como eu tava pensando Eu não vou Aqui não vai ter nada Não vai ter nada Eu não vou Pegar a primeira maçã Eu posso até quebrar Nos caminhos e tal No caminho e tal Mas eu vou primeiro Lá no trocador mesmo Pra botar o peitoralzão de ferro De diamante E a calça de diamante também Pra ficar forte Pra caso alguém apareça Porque agora a galera Tá com sede De sangue Eu não quero morrer Não mesmo E dois packs aqui Perfeitos Exatamente o que a gente queria Que a gente buscou Temos aqui Um peitoral de diamante E uma calça de diamante Bom Isso é bom Não é Oh grande coisa Mas já é uma coisa boa E só a gente vai ser Aeronzinho Beleza E agora vamos Fazer o nosso rumo Pra fora dessa caverna Que a gente já teve Por muito tempo E agora O balde de lava Não sei Não sei se aqui Ah não veio pederneiro Vamos ver se eu consigo Fazer uma isqueira Pra pegar carne de porco Opa consegui Beleza então Vamos fazer aqui Isqueirinho feito E assim que eu gosto Dá pra botar fogo na galera agora Isso vai ser da hora Ficar atorrando todo mundo Uma chatão Cara Opa Iron É o que eu precisava Boa E aqui temos uma tesoura Aqui beleza Temos a tesoura e o machado E se bobear o balde Que eu queria Show de bola Vamos pegar o labutudo aqui Duas tesouras dão 4 Com o machado 7 Com mais um balde 10 Nossa falta uma Uma pra conseguir tudo que eu quero E por enquanto nada Ah não Falta um diamante Falta um ferro Caraca Assim não dá né Tudo por um Vamos completar alguma coisa aqui né Ferro Nenhum ferro por aqui Eu não queria enrolar muito Esse episódio na caverna Mas Não tô arrumando nada Ah aqui Boa 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 Vamos esquentar agora Agora sim Quasada aqui Graças a Deus Vamos lá Medido por 3 Jogou Tirou Bota pra lá Perfeito E opa Bota Pega pra cá E coloca Ótimo Agora sim tá esquentando Fazendo itens finais E o que que vai ser útil daqui pra gente Pode osso Hum Não sei Isso aqui não vai ser mais útil Isso aqui não vai ser mais útil Isso aqui vai ser muito útil Útil Isso aqui tem que ficar aqui que vai ser bem útil Isso aqui não vai ser útil Flash pode ser Tá o resto ok Tudo certinho Então vamos pegar aqui Nossos ferros Craftar os itens finais Que eu não trouxe a craft interior Pra variar Eu só não esqueço A minha cabeça Porque tá preso no corpo Então fazer gravetinhos aqui Ótimo E agora o que eu quero fazer Machadão Moleque Machadão Mais um balde Mais um balde vazio Pra caso eu caia na lava Ou eu queira Sei lá Enfim Eu queira fazer alguma coisa com ele Pega esses palitos fora Pegar mais dois aqui Mais um aqui Mais um aqui E fazer a famosa Tesoura Fazer logo duas Acho que eu já quero Abrava pra caramba Vem bastante maçã E é isso aí Ok Agora sim Tudo pronto pra gente Fazer o nosso caminho Pra fora dessa caverna aqui Graças a Deus Tudo que eu queria Era sair daqui E agora eu vou usar Uma antiga estratégia Aqui pra cima Até onde eu sei Não tem problema Que é cavar pra cima Acabou Cavar pra cima E chegar na camada Que a gente quer E até ver o que a gente arruma E só ficar bem no shift Pra andar de cara Com a galera Assim de bobeira Que eu tô no buraco Opa Cavei do lado de uma árvore Eu acho Deixa eu cavar pra cá Então Tronco de madeira aqui Aqui é pedra também Olha Tem Nossa Aqui é pedra Ué Que estranho Fez barulho de madeira Uma hora Nossa Tudo perdido aqui Vamos cavando então Eu tô em qual camada 45 Eu tô bem baixo ainda Então vou ter que cavar Bastante pra cima Pra poder alcançar a superfície O que é bem chato E chegando na superfície É óbvio que eu cavei Logo na água Quer saber Eu vou tampar Abro em cima Perfeito Tá aqui a superfície Chovendo Meu Deus Que regaço galera Nossa senhora A gente aqui na borda do mundo Ok Calmou Pega mais um Não Pega mais nada não Vou colocar isso aqui pra cá Ótimo E agora sim Tamo fora daquela escuridão Não vou precisar de tocha Não vou precisar de nada Pegar isso aqui na mão Joga tudo fora E ok Bloco a gente vai precisar Não sei Vou garantir E Vamos ver aqui agora Como é que vai funcionar Se vai cair as maçãs de Nossa senhora Eu vi um cara Eu vi uma pessoa Tá full diamante Pernas pra que te quero Pernas pra que te quero Eu sei que vocês viram também Então Vamos correr galera Que eu não quero Por nada Ter que brigar com full diamante Agora Será que ele me viu Essa é a pergunta Do ano Porque tá chovendo Chovendo atrapalha a visão Então Quem sabe ele não me viu Eu vou torcer pra isso Porque se ele me viu Já era Vou deixar sempre a cama cheia Porque se eu precisar correr Eu tenho um coma Enfim Acho que eu afastei um pouco Dele E eu já tô percebendo Que eu não tô tão bem Porque tem gente Full diamante Como as pessoas Conseguem ficar Full diamante Alguém pode me explicar É sério Eu Só se falou aqui Bloco Porque Mano Eu tive o maior trabalho Pra achar E não achei nada E agora a maçã Também vai ser o capeta Pra eu conseguir Nossa Putz Eu preciso muito de maçã E bom pra pegar Ali o beacon Aquele ali é o beacon Do spawn Então Já tem uma referência Pra onde eu tenho que correr E prestar atenção também Não é só correr Prestar atenção Que vai que tem alguém Tras de mim Alguém do lado Me pega de surpresa Quebra aqui Eu não quero ficar parado No lugar não Quero poder Tá na área aberta Pra eu correr Nossa senhora Quanto esqueleto forte aqui Aranha Deixa eu quieto Não quero nada com você Nossa Quanto móvel Eu saí na pior hora Possível Pra vir pra cá Trocar as coisas Ninguém por perto Ninguém por perto Ok Vamos fazer o seguinte Isso aqui Balde lava é útil Alguém pelo meio Alguém pelo meio Alguém pelo meio Né Tem um cara ali Ele vai correr Beleza Acho que ele ficou intimidado Não sei com o que Mas Ou ele tá achando que ele vai me pegar de surpresa É o Kaique Vieira Eu não vou lutar com ele agora não Ele pode querer vir atrás Tal Mas Não vai pegar nunca Nem que ele queira me pegar Ele vai conseguir Sabe por que? Porque eu sou chato Galera Isso aqui eu vou ensinar pra vocês Pra poder correr Olha como é que é chato Fazer isso O cara fica preso E já é Essa aqui é velha Galera Essa aqui é muito velha E o cara tá no meio mesmo Pra dominar E Não quero Ter que lutar com o cara Que tá dominando o meio Porque É lá que eu preciso chegar E se esse filho da mãe Ficar empacando ali Vai ser difícil Eu poder fazer minhas coisas Então É Ficar ligado Eu tô num bioma aqui Que dá pra quebrar Conseguir planta Vamos ver A maçã vem assim A maçã não vem assim né Não vai ser tão fácil Quanto eu pensei que seria Ah maçã Que sonho seria ter você fácil Não vai ser nada fácil Então vamos tentar voltar pro spawn Mais uma vez Então sempre que o Kaique Não esteja lá Barrando a nossa entrada No Num trocador Porque eu só quero trocar Eu só quero Numa boa Na humildade Ninguém por perto Eu vou Ah O que que é aquilo lá 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 Rápido Peguei Ótimo Peguei É o Edu Koff Troquei Botei a calça Diamante O Edu Koff Tapu Diamante O Edu Tapu Diamante Corre Pernas Pra que te quero Eu vou correr Tem outro cara ali Eu vou levar ele pro Kaique Ah eu vou levar ele pro Kaique O Edu Ele acho que O Edu é esperto Ele vai entender a deixa Eu vou levar ele pro Kaique Será que ele viu Será que ele não viu Ah eu sei que ele vai vir Atrás de mim Ah ele percebeu Que eu vou correr E ele ainda tá no meu campo de visão O que é ruim Ele parou pra comer Eu também E eu tenho que me afastar Não sei como Aqui a Mari Tudo mais E o Edu vai querer vir me matar Então é o seguinte O Edu querendo vir me matar É um problema Mas No fogo não Então é o seguinte Vamos usar isso daqui Que isso daqui a gente corre mais E tal E vamos Nossa Caímos aqui num lugar fechado O que não é bom Vamos lá Corre Peraí pra que te quero Ele tá muito perto Ai meu Deus Corre do Edu Corre do Edu Mano Eu não sei como é que eu vou sair Ali Ali uma pessoa É pra lá que eu vou levar ele É pra lá que eu vou levar ele Olha o Kaique Vieira Olha o Kaique Vieira Vai no Kaique Edu E mim não Edu Vai no Kaique Eu não Edu Ah ele tá perto Ah ele me bateu Ah ele me bateu Ele me bateu Ele me bateu Ele me bateu Ele bateu 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 Eu não sei o que eu faço Já sei ó Essa aqui é velha de novo Vamos fazer Atrasei ele Atrasei moleque Vambora Ele tem Ender Pearl O Edu tá muito forte Nossa eu não vou ter como correr Não vou ter como correr pra sempre Ele é o Ender Pearl Ainda bem que eu vi Nossa ainda bem que eu vi Agora é hora de desviar Comer Vamos ver Ele é aquele V Eu não consigo correr dele Não tenho o que fazer pra correr dele Chovendo ele é muito mais forte que eu Cadê as pessoas Pra poder botar ele pra lutar contra Não tenho o que fazer Ele tá com espada de quê Ele me deu muito dano Não sei o que fazer Eu preciso achar alguém Pra me socorrer Ai para de chover Que eu tenho lava Eu tenho lava Pode crer E a armadilha dele é encantada Sério Mano O Edu tá muito forte Já sei Vamos pra Taiga Vamos correr pra cá De alguma forma A gente tem que ficar protegido É eu tô ferrado É a fuga Essa aqui é a fuga Impossível Nossa eu dei uma bugadinha ali Deu pra correr dele Ele tá achando que ele vai me cercar Não vai Eu quero fugir E ele quer me matar né Ah o Edu tá safado É galera Agora eu vou tentar desviar dele Eu tenho que olhar sempre pra trás Pra eu comer É ele tá longe Eu vou aproveitar que ele afastou Como Shift Corre galera Corre Corri Beleza Deu pra afastar Deu pra afastar Calma Vamos lá galera É Afastei Afastei o Edu Nossa Não para de correr Hoje galera Tamo afastando Sério Que isso Conseguimos fugir Será Não tô vendo o nome dele Nessa chuva Por favor que eu tenha afastado Tudo que eu peço Eu só quero mais uma chance De abrir meus lucky blocks E é isso aí Acho que deu Acho que deu Acho que deu galera Acho que isso daí O Edu desistiu Cara O Edu não desiste em nada Desistiu de pegar a gente Nossa Sério Deixa o like galera Pra esse episódio Que eu não tenho como lutar Vocês viram que ele tava For o diamante Antes que vocês Falem que eu fui cagão Não sei o que O Edu tá muito mais forte Eu quero pelo menos ter a chance De abrir meus lucky blocks Pra tentar ganhar Mas isso aí galera Esse aqui foi o episódio de Hardcore O episódio número 3 O episódio do Sufoco Esperamos passar por isso No próximo E no próximo Vem lucky block Vem maçã E é isso Se curtiu O Chapulho Tá aqui embaixo Até o próximo vídeo E falou